Eu sou Antônio Covri, diretor-presidente da Covri Transporte e Logística. Começamos como caminhoneiro. Hoje estamos há 52 anos no mercado. Hoje transportamos no agronegócio, químico, alimento, autopeças e eletrônicos. Atendemos portos e aeroportos. A Covri Transporte atua no Brasil todo, com filiais no sul, no sudeste e no centro-oeste. Eu escolhi Scania por ter maior autonomia, menos manutenção e melhor valor de revenda. Hoje tenho 50 veículos Scania, sendo 60% da nova geração. Já utilizamos o consórcio Scania, muito consórcio Scania e o Scania Fleet. Em 84, foi o primeiro caminhão que nós tivemos do consórcio Scania. E de lá para cá fizemos muito consórcio. Mas o Scania foi o único que sempre cumpriu a entrega de veículos. Ficamos sempre muito satisfeitos com o consórcio Scania. Até enquanto o caminhão está na garantia, temos esse plano de manutenção preventiva da concessionária. Isso está sendo bom. A nossa parceria com a WLM Quinta Roda já vem desde 84, até antes de 84, quando é que no primeiro Scania, que era um de consórcio. E lá para cá sempre fomos muito bem atendidos e muito transparentes nas negociações. Então, sempre fomos muito satisfeitos com os negócios. Bom, nós da Covre temos os caminhões conectados e achamos isso muito importante. Traz o motorista para a realidade aí do mercado. Nós conseguimos explorar bastante os resultados aí através desses dados que a Scania nos oferece. Comparativos internos de grupos de caminhões, grupos de clientes, regiões, enfim, de acordo com o desenvolvimento de cada um. Com relação aos caminhões Scania, nós estamos muito satisfeitos em relação à média de combustíveis. Ele apresenta hoje, aqui para a nossa frota, uma média de 2,60, representando em torno de 10% acima dos demais caminhões. Nós também estamos bastante satisfeitos com todo o atendimento da equipe Scania. Tanto a equipe de vendas, como pós-venda, enfim, todos os nossos departamentos aqui, precisando de alguma informação, precisando entrar em contato com a equipe Scania, somos sempre muito bem atendidos. Manter a parceria com a WLN e ampliar os negócios, sendo com esse atendimento que ele nos dá, com os funcionários, os vendedores, que foram muito, estão muito contentes. Esperamos que continuamos assim. Legenda Adriana Zanotto